Oi gente, hoje eu vou responder algumas perguntas, a minha cor preferida é a azul Eu gosto bastante da minha comida preferida, é pipoca, meu brinquedo preferido é boneca e eu sou muito engraçada E eu também gente, eu amo fazer piada, gente porque o surfista não gosta de micro-ondas, porque ele não pega onda Então, gente, eu ainda tô pensando em qual vídeos fazer da Maria Ticha maluca, mas a Maria Ticha maluca tá aí Então gente, bora lá, continua lá É, eu tô bem desajeitada, minha coisa mais doida é desajeitada, essa é a minha cara E eu gosto também de, é, essa cara dói, tá? É bastante, porque eu fiz uma plástica, ó, com picó, eu fiz uma plástica, ó, ficou assim, ó, minha plástica Vocês gostaram, gente? Essa plástica eu fiz super cara, porque eu tenho um monte de dinheiro pra gastar com plástica Então, essa é a minha plástica Eu só queria falar isso mesmo no meu segundo episódio, olha A plástica E, a minha quinta coisa, é que eu sou muito engraçada também, né? E que eu também amo repetir as coisas Tipo, porque o surfista, é, por que é o surfista? Não gosta de micro-ondas Por que não pega um, a gente, vocês não entendem? Então, deixa muito like, se inscreve no canal, compartilha com todos os seus amigos E tchau, tchau, até o próximo episódio da Larga Ticha maluca Tchau, gente Esse vídeo foi bem rápido Porque, era muito foda as coisas que eu era Desajeitada, engraçada e tudo mais, entendeu? Deixa eu dar seu like, compartilha, se inscreve Faz tudo que você é sempre raro, gente E comenta, se você se inscreve e continua com a Larga Ticha maluca Mas comentário tá desativado, então não comente não Tchau, gente Até o próximo episódio da Maluca